Neymar, Fernando Pras do Palmeiras e Douglas Costa do Bayern de Munique, esses são os três jogadores acima dos 23 anos que vão defender o Brasil no torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos. O técnico Rogério Micali, que vai tentar a inédita medalha de ouro, anunciou na sede da CBF nesta quarta-feira os 18 atletas que vão disputar a competição. Entre os jovens, o destaque é Gabriel Jesus, também do Palmeiras, e que é cobiçado por grandes clubes do futebol europeu, como o Barcelona e o Juventus. Sincero, o comandante revelou ter frio na barriga, mas se diz preparado para a missão que terá pela frente. Primeiro, é uma grande oportunidade, me preparei durante anos para ter esse momento, viver esse momento. E é com grande satisfação ter um grupo na mão que eu confio, é um grupo de muita qualidade, jogadores que trabalhei por um período que tivemos juntos. E a minha expectativa é a melhor possível. Vice-campeão mundial com a seleção brasileira sub-20, Rogério Micali revelou como será sua relação com o Tite, e já adiantou que pretende realizar um trabalho em conjunto com o ex-técnico corintiano. Quero contar demais com o Tite, junto ao meu trabalho, tem muito a agregar. Hoje, é o atual campeão brasileiro, um dos maiores campeonatos do mundo, que é o Brasil. Então, assim, me sinto realizado e satisfeito de poder contar com a ajuda do Tite. Sobre o trio de veteranos composto por Neymar, Praze e Douglas Costa, Micali afirmou que eles foram escolhidos para agregar mais experiência ao elenco. Mas, segundo o treinador olímpico, o craque do Barcelona não deve carregar sozinho a grande responsabilidade do título. Minha expectativa é que o Neymar realmente corresponda. Eu sei do desejo que ele tem de ganhar essa medalha, assim como todos nós. E ele vai significar muita coisa para a nossa equipe. Eu acho que o Neymar é um jogador, como eu falei anteriormente, questionado, com qualidade. E eu espero que, de fato, eu espero isso dele, que ele vai conduzir os mais jovens, assim como o Praze e o Douglas Costa, que são acima da idade. Tem também esse perfil, tem qualidade, tem liderança. Que nos ajude, nesse grupo, a focar no objetivo maior. O objetivo maior de todos nós sabemos que é, dentro de uma coletividade, nós conseguimos essa conquista, que vai ser importante para todos nós. A estreia na competição, que terá sedes espalhadas por todo o país, será no dia 4 de agosto, contra a África do Sul, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Três dias depois, no mesmo local, o adversário será o Iraque. A participação na fase de grupos será no dia 10, contra a Dinamarca, na Fonte Nova, em Salvador. Duas seleções avançam em cada uma das quatro chaves, rumo às quartas de final. A partir daí, a competição se torna eliminatória. A disputa da medalha de ouro acontece no dia 20 de agosto, no Maracanã, aí sim, no Rio de Janeiro.